E vai ao Catrino Funacão Ele já fez a exibição Catrino versus Pernambuquinho quem faz 7, primeiro leva 1000 0x0 no placar aqui em Nova Crixá, as Goiás e aqui é assim pessoal, vou dar 1200 para 1000 se a quiser 0x0 no placar 0x0 no placar Catrino é quem faz 7, primeiro vença o desafio Desafio de Bolinho em Nova Crixá, as Goiás Abril de 2019 vai pegar muito vai pegar muito vai pegar muito quase branca de Pernambuquinho mais uma vez um pouco meu Luiz é do jogo olha o que o Catrino fez estrelou no salão mesa dura mesa dura eu to falando pessoal não é brindinho não quem tá pra fazer o Bolinho levanta a mão aí solta azul descolou a bola perto da boquinha vinte reais vinte reais quem tava pra fazer o torneio do Bolinho só azulvinho né azul volto não pode eu não não é brindinho não é brindinho não é brindinho que bola que bola 1 a 0 1 a 0 Pernambuquinho filipinho filipinho chegou ali vai querer chamar o Catrino pra apostar fora também e o Catrino não quis mesmo não é brindinho e o comando não é brindinho Quase deu bico ali O Catrino no Pernambuquinho, pessoal Quase deu bico Quase não, deu bico Deu bico, o Pernambuquinho falou que tava de bico Um a um Catrino versus Pernambuquinho Super duelo na sinuca Jogo de bolinha aqui em Nova Criciás, Goiás Abril de 2019 Chega dando voadora no like Um a um no pra cá, quem faz sete Leva mil Nos pau da Goiabeira Um a um no pra cá Um a um no pra cá Um a um no pra cá Rádio 100% Jogos de Sinuca 1x1 no placar Que bola do Pernambuquinho Aonde aquela bola branca parou, pessoal? 2x1 2x1 Pernambuquinho Em cima do Furacão Quem faz sete leva mil Num super duelo Na Sinuca Aqui em Nova Crixás Jogo de Bolinho Olha o que ele fez Numa tacada só Matou duas bolas ali o Pernambuquinho Que bola do Pernambuquinho Essa trancada foi fenomenal Filipinho bateu palmas Para a tacada Filipe Tamo junto Vamos lá 3x1 Pernambuquinho Um abração para a galera de Porto Franco Maranhão Sempre acompanhando a Rádio Mais Top do Brasil Um alôzão Bico Fino De Nova Glória Alô Bico Fino Meu chegado Tamo junto Alô Nenê de Porto Franco Tá por ali também A galera de Porto Franco Estado Maranhão Sempre marcando presença Alô Nenê meu chegado O Nenê agora é maior em Palmas Tocantins Minha cidade é filho Da minha cidade agora O Nenê de Porto Franco Olha só o que o Pernambuquinho Tá querendo aprontar Para cima do Catrina Passou a bola Huracão Catrina Nossa Senhora 2 Catrina Olha só onde a Branca foi parar 3x2 Eduardo Pernambuquinho O Nenê de Porto Franco O Nenê de Porto Franco O Nenê de Porto Franco Pode ir Desen perché Bologna 2x2 там 2x4 Aqui O Nenê 2x3 Vai 3x7 3x4 E 2x4 5x4 Dreat irlandes Com 6x4 159 A mesa é dura pessoal, dificilmente aceita magia negra, tipo aquela destacada muito doida. Nossa senhora, se a bola do Catriona tivesse caído seria a melhor trancada do jogo. Como não caiu vai fazer 4x2 o Pernambuquinho. 4x2 Pernambuquinho. Super Torneio de Siluca de Nova Grechaz abriu de 2019, aqui estamos. Pernambuquinho versus Catriona, quem faz 7 primeiro leva 1.000. Nossa senhora, foi graxa demais, faltou força para não derrubar a bola branca na caçapa. Vamos lá, vamos lá. Olha a tacada do furacão E se a branca fosse mais para a esquerda Teria ficado na boca Olha a tacada do furacão Que vacilo que deu o furacão 5x2 Pernambuquinho para cima do Catrina Caiu a bola Caçapa dura Pernambuquinho está com sorte demais Não, caiu a bola 3x2, Catrina 5x2, Pernambuquinho Bora, babá Obrigado. Obrigado. 5x3, perna um pouquinho para cima do furacão. Obrigado. Olha a tacada do furacão. Pernambuquinho pode chegar a 6x3 no placar. 6x3, Eduardo Pernambuquinho deu branca. 4x5, pessoal. 5x3, Eduardo Pernambuquinho. E o Catriona falou... Catriona! Como é que é, Catriona? O jogador que tem um balão bêbado não acredita neles, não. É mesmo? Ele falou aí, pessoal, para quem não entendeu... Esses jogadores que tem a branca bêbada, ele não acredita. Significa que ele quis dizer que o Pernambuquinho dá a tacada e não sabe aonde vai deixar a branca. Segundo o que disse ali o Catriona. Show de bola, o Catriona! O que é isso? 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 Obrigado. Obrigado. Esse aqui é meu parceiro. Ninguém mexe com ele. Lindo. Olha o biscoço da biscaína. Que bola. 6x5 o Pernambuquinho. Se fizer agora, acaba o desafio. Não vai ter. Não vai ter. Pulou lá dentro e saiu. Por que? Tá errado o semeado, hein? Tá errado o semeado? Tá errado o semeado? Agora é rampado de furto. Agora eu tenho sabendo que essa barra vai parar. E eu faço aquela ali? É o que eu tenho. E o senhor Deus nem pagou de fazer. Ele nos pôs de surro. A gente tem muro. Os pôs de surro. Os pôs de surro. A defesa é levantando esse gol. Nossa, a bola ficou na boca. Se o Pernambuquinho matar, acaba o desafio. Vai lá, Pernambuquinho. Ele não vai deixar o matar, não. Fala aí com ele. Fala, Catrina. Estava dormindo. Vai lá. Mata a bola, mata a bola. 21, 22 e 23, empate de Minas. De junho. De junho, todo mundo junto aí. Nosso amigo Pernambuquinho estará fazendo desafio com o Julinho de Pantos Minas, que é um dos realizadores ali. Valeu. Convidando todos vocês, vamos lá. Mata a bola, Pernambuquinho, para finalizar. Matou a bola. Acabou o desafio. Valeu, Catrina. Valeu, meu chegado. Valeu, campeão. Junto e misturado, sempre.